Música E você acha que bruxas é só coisa de Harry Potter Ou que a Inquisição aconteceu só na Europa Vem comigo que eu te mostro que isso pode ter acontecido Muito mais perto do que você pode imaginar Em 1539, o rei de Portugal, Dom João III Consendeu ao seu irmão, Dom Henrique O cargo de Inquisidor para assuntos intramarinos Na prática, isso expandia a Inquisição Portuguesa As colônias de Portugal como o Brasil Os acusados eram presos E o processo era enviado a Portugal Para ser julgado nos tribunais da Inquisição Geralmente a condenação era o enforcamento Ou as famosas fogueiras da Inquisição Aqui nas terras sergipanas Que na época era conhecida como a Capitania Sergipe del Rei A maioria das acusações eram de novos cristãos Homens e mulheres judeus Que haviam se convertido ao cristianismo Mas que, no conforto de suas casas Ainda praticavam os ritos judaicos Os casos de sodomia Que eram nada mais nada menos do que homossexuais Bigamia Que eram pessoas casadas em Portugal Mas que se casavam novamente aqui no Brasil Além, é claro, dos casos de bruxaria e feitiçaria Que eram geralmente xamãs e paisiais indígenas não catequizados Mulheres que deixavam seus maridos O divórcio dos dias atuais E aqueles que se aventuravam nos mares da ciência Em São Cristóvão A nossa primeira capital E quarta cidade mais antiga do país Os chamados infiéis eram executados Nas fogueiras da Inquisição Que eram colocadas na Praça São Francisco Hoje, patrimônio mundial da Unesco Outros lugares do país que também serviram de palco para essa barbárie É o caso do Pelourinho em Salvador E a Praça da Sé em São Paulo Então fique ligado Porque próxima semana tem mais Curiosidades de Sergipe pra você E a Praça da Sé em São Paulo E a Praça da Sé em São Paulo